Música Mar, eração, marmasterina Os opostos se distraem, os dispostos se atraem Música Hum, vai, vai Poeta, ouvido desenhista, músico malabarista Comediante o que for Todo mundo procura um lugar Pra poder compartilhar Da dor e da alegria Só na um barco verde, só de sexta Vem aqui reivindicar, eu quero isso todo dia O teatro mágico de quando em quando Eu quero isso todo dia Tem hora que a gente se pergunta O que é que não se junta tudo numa coisa só? Desculpa, desculpa, desculpa Am, der, ô, desculpa Tem hora que a gente se pergunta O que é que não se junta tudo numa coisa só? Católico, evangélico, budista, macumbeiro, corintiano, espirito ou ateu Todo mundo busca paz interna, tamo aqui pra ser lanterna Foi assim que ele escreveu Palavras e palavras e palavras ainda acham que o Deus do outro não pode ser meu Palavras e palavras e palavras ainda acham que o Deus do outro não pode ser meu Não pode ser meu Bandeiras, não pode ser meu Não pode ser meu Vamos, vamos Quando juntarmos você comigo Codão umbilical e umbigo A gente vai ser só um Até lá eu não vou caminhar mais sozinho O distante será meu vizinho E o tempo será a hora que eu quiser O anas FIRE 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 Tudo numa coisa só 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 FIRE FIRE Amém